O país está presenciando mais um espetáculo degradante com a disputa de poder em torno da Petrobras, e isso com altos prejuízos, inclusive em Bolsa de Valores. Eu acho que a Petrobras não pode ser uma boneca para o governo, e está sendo. Lula não tem energia nenhuma para resolver o caso, porque parece que é o maior interessado em que haja estatais no país. Agora, eu acho que os empresários, principalmente, têm que se posicionar a favor da privatização da Petrobras. Isso é um desejo muito antigo, mas que é pouco aceito por muita gente. Mas nós não podemos fazer com que a maior empresa brasileira fique na mão de políticos. Isso estraga tudo. Eu acho que a Petrobras pode perfeitamente ser privatizada, mas privatizada com letra maiúscula. O governo não podendo ficar com nenhuma ação para deixar para o mercado a solução para o futuro da empresa. Até a próxima.